Música Deixa eu pegar uma semente aqui Essa é aquela que estava no saquinho? Então, o araticum é uma planta nativa da Mata Atlântica Então nós temos o matrizeiro, nós também como Como viveiro da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo Nós temos os matrizeiros, fazemos a manutenção das matrizes do porte enxerto de Atemóia O que é difícil para o viverista particular Então nós temos os matrizeiros de onde são coletados os frutos de araticum São retiradas as sementes secas também E após o tratamento das sementes com substâncias desinfetantes Elas são semeadas em canteiros de areia Essa areia foi desinfetada também E agora as plântulas cresceram E o Evair está retirando as plântulas para transplantar nos saquinhos Evair, explica para a turma qual o critério que você usa para selecionar Quais plântulas que você escolhe, qual que você joga fora, quais os defeitos Isso é muito importante É uma planta que eu arranco ela com essa espátula E vou fazendo uma seleção Ela pode ser cortada no máximo 5, 6 centímetros Para facilitar o transplante E se tiver com algum fungo na raiz Eu descarto Será que a gente acha algum para mostrar? Geralmente as raiz escuras, né? Isso, esse é um fungo É um defeito Praticamente acabou com ela, né? Isso Esse é um descarte É visível que as raiz, ó São branquinhas, limpas É sinal que não tem fungo No caulezinho também, às vezes aparece algum escurinho, né? Isso Será que a gente faz o tratamento aqui? Tem que tratar, né? Então aqui tem Mas às vezes aparece alguma coisa que é descartável E ela só gosta dessa areia Só nasce aqui na areia? O indicado é aqui na areia, no caso É que é mais fácil para desinfetar, né? Desinfetado com cloro Transplantar mais de mil mudas, né, Vair? É, dá uma média de mais de mil um pouco, né? É, por dia No viveiro, né? Para ir para ver quanto que vai custar uma muda É com trabalho E para vocês não reclamarem do preço das mudas É Às vezes alguma mudinha com esses tecidos escuros Elas são constantemente descartadas, né? Então, tem que fazer uma seleção constante Para não deixar os mudas doentes perto das boas O anto dela Com duas folhinhas já Isso é mais fácil Porque ela tem menos raiz Aí muitas vezes não precisa nem cortar, né, Vair? Isso Porque se você deixa muito tempo aqui A raiz começa a crescer muito Aí tem que cortar E cortar já é ruim Então, se conseguir transplantar nesse pontinho Com duas folhinhas A gente chama até de orelha de onça, né? Então, é E tem um pegamento até melhor Que uma mudinha maior É, o ideal é que ela seja Se for preciso cortar No máximo 5, 6 centímetros É isso Olha só o cuidado Retirar E colocar numa caixa limpa E cobrir com pano úmido Porque ela é uma planta bebê Ela tem um tecido muito frágil E pode desidratar muito facilmente Então, ter todo o cuidado Para não desidratar a muda Às vezes é nesse ponto Que o produtor peca, né? Porque nós também Vendemos plântulas Para os produtores Que também é uma fase muito Muito delicada, né? Alguns produtores não conseguem Chegar a esse ponto Então, nós fornecemos plântulas Para os produtores Engordarem seus cavalos E fazerem suas enxertinhas Lá mesmo É No caso, para transporte É mais fácil, na verdade É O ideal é que arranca No máximo 300 mudas, né? Para ela evitar de desidratar E plantar É, isso é importante, né? Não adianta você ficar a manhã inteira Tirando o plântula Enche essa caixinha Aí vai almoçar Então você vai tirar o que você vai enxertar O que você vai transplantar E isso é o que você Em 300 plantas Você enxerta em quanto tempo? Você enxerta não Você transplanta em quanto tempo? É verdade Mais ou menos duas horas Duas horas e meia Duas horas Trezentas plantas Duas horas Ela fica ali Hidratada, né? Aí depois ele vem Pega mais Vai plantar Né? Os cuidados que deve ter É Uma ferramenta dessa aqui, ó Que eu chamo o chucho O chucho Quanto você pagou Numa ferramenta dessa aí? Isso aqui é facilmente encontrado Aqui na região O que não pode Deixar acontecer É Plantar ela com a raiz torta Raiz pivotante Eu coloco ela no buraquinho E depois eu puxo Um pouquinho Para evitar Que as raiz Fica torta E Continuo apertando Lateralmente Lateralmente Evitando de deixar Esta parte branca Exposta Exposta Aqui no substrato Ela deve ser plantada Da mesma forma Que estava lá na areia Mesma profundidade Mesma profundidade Puxou Puxou Olha lá Evitando de deixar Esta partinha Branca Procurar plantar Bem no centro Da embalagem Da embalagem E irrigar sempre De hora em hora Dar uma molhadinha Para ajudar Na hidratação Depois que você plantou Isso É Esse é um momento Muito frágil Né Então temos mais sombra Tem o horário do dia Que seria o ideal Para você Assim plantar Se o dia Estiver nublado Ou uma garoa Aí é melhor Aí já evita De ter que Jogar água De hora em hora Aqui não pode parar Toquinho Se é calor Ou chovendo Você vai plantando Aí você vai tentando Mitigar as condições ambientais Com sombra e irrigação Você não pode escolher Uma hora adequada Nós fazemos Por volta De 40 mil mudos Por ano E ainda Não Conseguimos Suprir a demanda É um cultivo Em plena ascensão Qualquer produtor Entrando em contato Pode vir comprar Ou não? Pode Qualquer produtor Né Mas É um tipo de muda Que tem que ser Feito em encomenda Né Geralmente De um ano Para outro Todos esses canteiros Aqui vão ser Semeados Com o araticum Para Produção de muda De atemoia Nós vamos Mostrar Uma parte Do processo De produção De muda De atemoia Que é o Transplantio Do araticum Que é usado Como porte enxerto Para muda De atemoia Então A semente Já foi Germinada Lá no canteiro De areia E agora Ela Nesse ponto Aqui De orelha De onça Que tem Duas folhinhas Né Você já pode Iniciar o processo De transplantio Para os saquinhos Aonde A plan A o Nós vamos Engordar Os porte enxerto Até Esse ponto Aqui Que eu vou Mostrar Para vocês Então Esse daqui Já é O porte enxerto O araticum E ele vai Estar no ponto De enxertio Lá para agosto Agosto De setembro É O araticum É uma planta nativa Da Mata Atlântica O Anona E marginata É O araticum Ele é uma coisa Que deu certo Aqui para a sua região Ou Em outros locais Assim Sem ser Mata Atlântica Que também estão indo bem Você sabe Então Nós mandamos mudas Daqui Lá para a Petrolina E também Está indo Plantamos Na região Lá de Piracicaba Que é mais quente Foi muito bem Também E nós temos Dois araticuns O de terra fria E o araticum mirim Que também Se encontra Em região mais quente O de terra fria Só para cá E o araticum mirim Em região mais quente Também Estamos indo bem Mas Há outros Porto enxerto Em estudo No momento Já tentaram Estão tentando O Biribá O Marolo Mas eu não tenho Nada conclusivo De resposta ainda Com esses daqui Nós temos Mais de 30 anos De experiência Quando foram Experimentados Os primeiros As primeiras mudas Com ele Não sabe Usar Temor Sem o Porto enxerto Não A temor Sem o porto enxerto Aqui para a nossa região Não dá certo Porque ele é muito frágil Para fungos de solo E brocas Então logo logo A planta morre Não é que a planta morre A planta pode morrer Depende Depende de você plantar Maiores e ainda não Maiores e ainda não tomba O saquinho Porque a irrigação Só por micro expersão Não dá conta Então muitas mudas Têm que regar manualmente Com a mangueira No caso aqui Vocês regam por semana Por dia Por dia Por dia Sendo que tem algumas plantas Como o pêssego Por exemplo Às vezes Duas vezes por dia Então é muito trabalho Mesmo em sua região Mais fresca Você vê que nós temos telado Por exemplo Aqui Eu estou com duas telas Sobrepostas Porque é um momento De transplantio Para não haver desidratação Das mudas E aqui Eu já tenho Uma só Que ela já está mais adaptada Eu já tenho Eu já tenho